Então vamos com todo carinho receber aí o João Ferrer da Trina Solar. João, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez no Fórum GD Nordeste, São Luís Maranhão, cidade que eu estou tendo a oportunidade de voltar. Antes, quando eu estava trabalhando com turbinas eólicas, eu vim para cá, montei um projeto bem próximo dos lençóis maranhenses, em outra empresa. Agora estou tendo a oportunidade de estar aqui novamente apresentando um pouco mais aqui a respeito do setor de energia solar, da trina solar. E é isso. Uma honra estar aqui com os senhores. Então hoje a gente vem falar um pouco a respeito das tendências tecnológicas para o setor de energia, trazendo um pouco do LCOE, que é o custo nivelado de energia, que é a última linha que deve ser utilizada. Muitos integradores também utilizam no valor do quilowatt-hora. E é uma técnica de melhoria de precificação dos seus projetos. E para isso a gente vem falar a respeito um pouco da Trina Solar. A Trina é uma empresa fundada em 1997, é uma das mais antigas do setor. Ela vem crescendo bem significativamente no setor, já com mais de 100 gigas embarcados desde a sua origem de módulos. A gente tem um pouco mais de 17 mil funcionários na nossa estrutura global. E aqui no Brasil a gente trabalha direto com o Headquarter de Miami, então lá está toda a nossa sede de RH, jurídico, marketing, financeiro. E no Brasil a gente tem operações, área técnica e gerência de projetos. De usinas próprias a gente chega a ter praticamente de 5,5 gigawatts em operação. E hoje a gente está com números mais avançados com relação à fábrica, tanto de módulo quanto de wafer. Hoje, com relação à fábrica de módulo, a gente está com 65 gigas de fábrica de módulo, número atualizado agora em abril, e 50 gigas de capacidade de produção de wafer, que é a célula, a célula que é utilizada no módulo para fazer a geração. E além das fábricas na China, a gente tem fábricas também na Tailândia e no Vietnã. A Trina por si só, além de ser uma empresa que fornece equipamentos para o setor de geração de energia, trabalha com relação à mitigação de gases de efeito estufa. A gente tem também uma pegada muito forte de redução do nosso próprio consumo. Então, a gente tem praticamente 135 bilhões de kWh gerados já e poupados com todos os nossos clientes juntos também. E um detalhe que a gente vem trabalhando também muito significativamente é com a redução da temperatura da terra. que o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, vem trabalhando, que é a redução de 1,5 graus de temperatura da terra com todos os esforços que todas as empresas que trabalham pela sustentabilidade vêm fazendo. Então, nesse sentido, com relação à nossa produção, nossa capacidade produtiva, é praticamente como se a gente tivesse plantado 7,4 bilhões de árvores na terra. Então, é um volume bem significativo do que vem acontecendo. E como que a gente tem feito isso? A gente tem feito isso através de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, de research, muita pesquisa, muito desenvolvimento, praticamente 1,8 bilhão de dólares já investido só em P&D. A gente tem um pouco mais de 107 contribuições com a indústria nacional e internacional e mais de 2.200 patentes em produto aplicadas e utilizadas tanto pela Trina quanto pelos nossos concorrentes e parceiros. E, nesse sentido, a gente já tem hoje 23 recordes mundiais estabelecidos nos nossos laboratórios de P&D, o que vem contribuindo para o desenvolvimento de produto e todo o desenvolvimento da cadeia solar também, que também utiliza não só investimento, mas também o tempo a seu favor. Então, a gente está falando aqui, lá em 2009, a gente estava trabalhando com módulos de 290 watts, que eram módulos policristalinos. Em 2012, a gente teve a resolução normativa 482, e em 2015 a gente teve a 687. Então, dá para ver que no avanço da tecnologia que vem acompanhando tudo o que o setor tem feito, lá na 482, a gente estava em 320 watts de potência policristalinos. Na 687, em 2015, a gente estava em 340. Então, um leve avanço. Hoje, a gente está aqui em 2022, falando de módulos de 670 watts de potência, já falando de módulos N-Type. A Trina tem a honra de ser a primeira empresa a colocar um módulo N-Type na América Latina. A gente tem um projeto de P&D que vai ser inaugurado em agosto, com a Next Tracker. E, nessa crescente de produtos, a gente vem trabalhando muito forte para poder apoiar o setor, os integradores, os distribuidores, nesse desenvolvimento de produto. Nesse sentido de desenvolvimento de produto, eu vou passar todos que pulou um ali. Nesse sentido de desenvolvimento de produto, a gente tem uma linha estabelecida de tamanho de wafer, de célula. A Trina, por si, tomou a decisão de trabalhar com módulos de 210 milímetros. Existem outros. A gente também trabalha com módulos de 166 milímetros, hoje ainda. É uma opção. A gente vê que, dessa forma, a gente tem um pouco melhor o aproveitamento da célula e um pouco melhor o aproveitamento de geração de energia no módulo. Além disso, a gente trabalha com o NDC, que é corte não destrutivo nas células, diminuindo a tendência de microcracks, de microfissuras no módulo, fazendo com que os módulos saiam da fábrica, saiam dos testes, das produções, com a melhor capacidade produtiva de geração. E também sempre utilizando o MBB, que é o Multibus Bar, que são filamentos de ligação intracelular, para poder ter um melhor aproveitamento e geração de energia celular. E também a gente tem uma densidade de encapsulamento nas células, nos módulos, aliás. As células são muito próximas, o que a gente consegue ter uma melhor geração e melhor aproveitamento de espaço. Nesse sentido, como eu comecei falando do LCOE, do curso nivelado de energia, a gente tem uma linha bem positiva de módulos. Estamos trabalhando com módulos 405, 510 já. A gente também tem os módulos bifaciais, 550, 600 watts. E, na verdade, ele vai até hoje importado a 660 watts. Então, são módulos que atendem desde GD até projeto Utility. E, nesse sentido, a gente vem buscando sempre otimizar as proporções, os tamanhos e peso dos módulos. Então, é um breve slide aqui. E, além disso, a gente tem um diferencial para um módulo que a gente está trabalhando no mercado hoje, que é o DE18, que, na verdade, ele já está hoje com 510 watts, que ele é um one-third cut. Ele é cortado em três partes a célula. Então, ele é um pouco diferente do half-cell, porque ele consegue ter uma corrente e tensão melhorada no módulo. Uma corrente e tensão melhorada nos módulos e os nossos outros módulos também são half-cut, facilitando, assim, a geração de energia e reduzindo a perda por temperatura, sombreamento e diversos outros fatores. Os nossos módulos, então, fazendo um breve resumo hoje, eles estão, em sua grande maioria, com 210 milímetros, half-cell, half-cut, MDC, que é a técnica de não destrutiva, de corte, alta densidade e multibus bar, sempre MBV, que ele aumenta a geração de capacidade de energia. E a gente está sempre buscando uma otimização na logística, trazendo para os nossos clientes uma padronização de tamanho também, nos caixotes, nos pallets que vêm os módulos e tudo mais. E um fator extremamente positivo que a gente vem buscando em trabalhar sempre é a compatibilidade dos módulos com os trackers e também com os inversores do setor. Isso é algo que nos facilita nos projetos, de maneira geral, e auxilia tanto o integrador por si só a fazer os seus kits, quanto o desenvolvedor de projetos, estabelecer projetos com novas opções variadas de tecnologia. Um fator extremamente positivo que no Brasil é algo limitante, a gente vem trabalhando com X-tarifários, então a gente tem hoje X-tarifário para os nossos módulos 405-watt, que é o DE09, ele é um pouco menor de proporção, mais fácil de carregar, 21 kg, 21% de eficiência. Temos X-tarifário nos módulos 510 do DE18 e nos bifaciais 550, 600 e os 660 em diante, a gente tem X-tarifário bem tranquilo. A trina solar, desde que a gente iniciou a trabalhar com módulos 210 mm, a gente já tem hoje pouco mais de 10 GB vendidos ao redor do mundo. Para o Brasil, pouco mais de 1,8 GB de módulo 210 mm. Eu trouxe um vídeo, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Obrigado! 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 12. 13. 14. 14. A Trina, por si só, a gente vem trabalhando pela mudança em caráter da sustentabilidade. Tem aquela frase do Mahatma Gandhi que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. E a Trina vem dentro das suas fábricas, dos seus trabalhos, do seu dia a dia, dos seus escritórios, dos seus headquarters, buscando fazer isso também. E a gente vem procurando também passar essa responsabilidade, esse apoio a todos os nossos clientes e mercado. É isso, muito grato a todos. A Trina A Trina